A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um caminhão Ford da Prefeitura Municipal de Tapes pegou fogo por volta das 5 da manhã na garagem da Secretaria de Obras do município. Os bombeiros voluntários de Tapes atenderam a ocorrência. Ao chegarem, as chamas já estavam controladas e os bombeiros fizeram o trabalho de rescaldo. A suspeita é que uma pane elétrica tenha iniciado o fogo que consumiu o motor e a gabine do caminhão. O veículo era de uso da Secretaria de Obras do município. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência.